Oi, bom dia meus amores, tudo bem? Gente, estou ótima, amanheci muito bem, graças a Deus, a reação passou, agora pegar firme o resto da semana, é isso aí gente, vamos, olha só o solzinho gente, olha o solzinho bom, e outra gente, estou indo hoje de pé, porque o Samuel, ele arrumou outro serviço, graças a Deus, aí ele vai trabalhar de servente, o rapaz ligou para ele ontem, vai trabalhar de servente até 4 horas, porque 5 e meia, ele vem para tomar banho, arrumar para ir para a firma, e ele vai trabalhar esse mês de servente, porque as coisas aqui em casa, andou dando apertado, ele ficou um tempo parado, aí ele vai trabalhar de servente para recuperar, né gente, recuperar as coisas atrasadas, aluguel, água, energia, né, essas coisas, porque como vocês sabem mesmo, uma pessoa sozinha é difícil, né, eu custei da conta, gente, de manter as coisas sozinha, esses dias, mas deu tudo certo, agora ele vai, ele foi trabalhar, esse resto de mês, para quitar umas coisinhas, para depois ficar tudo certo, com a data do pagamento dele, né, é desse jeito, e eu já, graças a Deus, já estou melhor, agora pegar firme essa semana, esse resto de semana, o que aparecer tem que pegar, né, então, gente, olha quem já está aqui, não acredita nisso, essa hora já está na casa dos outros, misericórdia, não tem noção uma coisa dessa não, chegou cedo ainda, gente, hora de ir para trabalhar, gente, eu vim aqui na casa dos meus pais, passei aqui, antes de ir, tomar um cafezinho aqui, porque o cafezinho do sutião é, é sagrado, não pode ficar sem, não, nem que seja, para dar benção tem que passar, e de tarde volta de novo, a tardezinha, o cafezinho é mais caprichado ainda, é ali que eu vou mostrar para vocês. Deus abençoe, aí, ó, aluno aí para nossos amigos, mãe? Oi, amigos, tudo bem? Monte de amiga, mandou beijo para a senhora, mandou abraço, falou que ama a senhora, eu também amo, agora eu não lembro o nome delas, mas são muitas mesmo, que quando postam a senhora mal pai, eles acham bom, e mandam abraço, mandam beijo, falam que ama, eu também amo, beijo também, abraço, eu esqueci, salamita, salamita, isso, salamita, mandou um abraço para a senhora, eu falei que hoje eu vim aqui cedo, só para poder dar esse abraço, obrigada, salamita, vou ali, gente, mostrar o sutião para vocês, olha, ela está lá para lá, não sei se é por fundo, ela está fazendo alguma coisa, não sei o que, vamos pegar o sutião no fraga, vamos ver o que ela está fazendo, foi, aí a casinha dos meus pais, vamos pegar o sutião no fraga, Vem, papai, olha, está vendo, vamos ver o que o sutião está fazendo, vamos pegar o sutião no fraga, olha o que ele está fazendo, varrendo o quintal, olha, logo cedo, as amigas aqui, pai, do canal, muitas, mandou um abraço para o senhor, um beijo, falou que ama muito o senhor, ama minha mãe, aí, gente, aí, já, deu o abraço, deu o beijo, já falei que vocês me pediram para falar, aí, o sutião trabalhando, aqui não para, não, quando é um, é outro, uma coisa é outra, aí, gente, ele pega tudo, vai lá com a pazinha, pega, aí, ele é jeito, ah, vou mostrar a arinha, gente, para vocês, igual vocês falaram aí, fala para o seu pai tomar cuidado, subindo aquele tambor, ó, vou mostrar para vocês a arinha, que ele fez sozinho, gente, aqui, ó, aqui era a área, né, aí, fez aquele outro pedacinho ali, ó, para, porque quando chovia, molhava para cá, né, a área, aí, ele fez, esse outro pedacinho aí, ó, para poder tampar da chuva, aí, para vocês verem, gente, aí, ó, ele emendou as áreas, viu, como é que o meu veinho é, tadinho, fico no outro dia, gente, amanheceu durinho, tadinho, quebrado, passou mal, a coluna, mas graças a Deus, ó, viu, como é que o veinho é esforçado, sozinho, gente, ó, colocou madeira, colocou teia, só ele e minha mãe, minha mãe entregando as teias, ajudando, o tia amanheceu duro, tá, não vou nem de andar, o braço nem ia para arriba, foi bom que eu fiz a minha salinha, aí, ela fez a salinha dela aqui, com a mesinha, com as cadeirinhas dela, e, agora, não molha, gente, ó, eu estava falando para vocês, mostrando para vocês minhas plantas, vocês acham muito bonitas minhas plantas, olha só as da minha mãe, vocês querem planta, gente, é aqui, ó, ó, na casa da vovó, olha aqui, vocês acham que é só isso aqui? Não acaba não, vem seguindo, vocês verem, ó, ó, aqui tem planta, gente, ó, ó lá embaixo, ó, vocês podem escolher, a gente pode escolher os modelinhos das plantas, aqui embaixo, ó, ó, e, desde quando eu me conheço, gente, por gente, é desse jeito, viu, teve uma vez que ela enfesou, duas vezes, ela enfesou, ela pegou as plantas, deu tudo para os outros, tudo, 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 consumiu tudo, foi de carroça, gente, as plantas para os outros, deu tudo para os outros, depois ela começa a juntar de novo, ó, aí, viu, tanto de planta, aí, gente, ó, essa hora, 8 horas da manhã, minha mãe falou que você chegou aqui 7 horas, não, 8 horas, eu mentindo, menina, minha tia mentindo aí, eu acho que ela veio beber leite, pois é, estou esperando aqui, estou esperando o leiteiro passar, só que eu passar aqui, eu entro lá para bem, mas tem que ferver ele primeiro, aí, comecei a ir perver mesmo, pôr um cafezinho, né, vó, é, 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 cafezinho puro, eu não sei, hoje é 9 horas, eu vou passar rápido, então, vou ficar aqui, esperando junto com meu vô, um litro de leite, depois eu posso ir para casa em paz, tranquila, não, ainda vai, ainda vai, hein, não, meu marido vai passar aqui, menos mal, ai, ai, gente, contábil, eu conversei demais hoje, a boca está seca, tem leite lá dentro, tem leite lá dentro, nem vim, o pai, você foi falar, agora vai viver mesmo, agora eu vou, eu acordei de manhã, o celular do Matheus caiu, eu suspeito, eu vou beber um amanhecer, que o outro sobra para mim, que competição, competição, com causa de leite, vô, que diqueza, o celular do Matheus caiu no chão, olha gente, estou quase chegando, para vocês verem que maravilha, olha que coisa mais linda, esses pés, essas manguinhas, olha o tamanho do pé cheinho, olha isso, gente, Deus do céu, olha o chão, como é que está de manga, olha isso, isso é coisa de Deus, como é que pode, um pezinho desse tamanho, está carregado desse jeito, ai gente, estou quase chegando, ai credo, só hoje está quente, muito quente, ai credo, só penso na hora de voltar, calorzão que não vai estar fazendo, a hora de voltar, vou chamar o mototáxi, vai chegando gente, gente, está chegando, ai credo, cansei viu, de sozinho, quente igual está, Deus me livre, não foda, estou chegando aqui, ai, ai, é isso ai gente, é isso ai gente, a gente, a gente, vamos lá, lavar as vasilhas, a minha irmã ainda está deitada, que ela passou mal ontem, estava passando mal, não sei de que que é, não sei se é a reação da vacina, eu acho que é a reação da vacina também, ontem a noite ela me ligou, disse que estava dando vômito, dor de barriga, muita dor de cabeça, eu realmente chamei ela ainda não, deixei ela dormir, ai vê que nem dormiu a noite, se for da vacina, eu sei como é que é, porque eu também fiquei assim, deixei ela dormir, ela está lavada, vamos sozinha, depois gente, mais tarde, se ela estiver melhor, na parte da tarde, acho que a gente vai fazer um vídeo para vocês, contando um pouco da nossa história, quando a gente era criança, vocês vão morrer de rir, gente, hoje quando a gente lembra, a gente senta que a gente lembra, a gente quase morre de rir, porque era cada coisa que a gente fazia, meu Deus do céu, hoje se o suí da gente fizer, a gente acha ruim, a gente briga, a gente briga, essa criança, naquela época, da tão sufrida a vida, a gente vai contar para vocês, vocês vão morrer de rir, rir, Vamos lá. 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 passar pra dentro e depois eu vou eu vou fazendo devagarzinho fazer como os mais três, meus pais quando for fazer a casa dele, eles fizeram que ele comprou lá no lote, ele tinha um excesso de três pontos, aí ele fez os três pontos e a gente passa pra lá e devagarzinho foi fazendo, foi construindo, e hoje graças a Deus tem a casinha deles, matinho, graças a Deus a pessoa chegar na idade que ele chegar e não tiver o mesmo cantinho pra ficar, é doido, né, graças a Deus que ele conseguiu comprar a casinha, comprar um lotinho, comprou o lote, gente, construiu, ele fez dois, três compram, nós passamos pra dentro e graças a Deus tá aí, tá bem, uma hora eu vou contar a história dos meus pais pra vocês, gente, como a gente sofreu quando a gente mudou pra cá, que a gente veio pra cá criança, eu vou contar pra vocês uma hora, tá? Gente, eu quero agradecer a todos vocês, cada um de vocês, das minhas amigas, eu não conheço pessoalmente, mas eu aprendi a amar todas vocês, tem amigas aí que eu já adoro, que a mesma coisa se fosse irmã, e eu procuro, gente, responder todo mundo, graças a Deus, eu gosto, e cada comentário que vocês colocar, eu vou responder, pode ser de crítica, pode ser, eu não, eu vou responder todos e agradeço todos vocês, e graças a Deus, tá indo bem, meu canal vai bem, se Deus quiser um dia eu chego lá, e é isso aí, gente, eu vim agradecer a todos vocês, e fica com Deus, viu, até o próximo vídeo, vai lá, gente, compartilha, deixa o like, se inscreve, é isso aí, beijo, todos vocês.